Que o rio Paraibuna está sendo despoluído, todo mundo está sabendo. Mas como isso funciona? Para quem vê esse início? O mais importante, o que isso muda nas nossas vidas? Atualmente, o esgoto da maior parte das residências da cidade é lançado diretamente no rio. São cerca de 1.200 litros despejados por segundo. O esgoto de 600 mil pessoas é jogado no rio diariamente e isso, obviamente, torna a água imprópria. O que a Prefeitura está fazendo é colocar uma tubulação nas margens do Paraibuna. Para receber esse esgoto antes que ele caia no rio. É ela que vai levar essa água suja para uma estação de tratamento que está sendo finalizada. Aqui na ETE União Indústria, o esgoto será tratado e devolvido ao meio ambiente. Essas mudanças vão melhorar não só o rio Paraibuna, mas todo o ecossistema que depende dele. Assim, ficam garantidas para Juiz de Fora e região as boas condições de saúde pública, evitando a contaminação de pessoas e animais e deixando o rio mais limpo. Prefeitura de Juiz de Fora. Um dia a dia melhor para a cidade.